E aumentar a oferta de médicos especialistas no Brasil é uma das metas para melhorar a qualidade da saúde no país. Serão criadas mais de 12 mil vagas para residência até 2017 e até 2015 serão 35 mil novas vagas para profissionais de saúde no SUS. Uma série de medidas foram anunciadas nesta terça-feira pelo ministro da Saúde. Entre elas estão a expansão de vagas nos cursos de medicina e na residência médica e estímulos para incentivar os estudantes a atuarem no interior do Brasil por meio da rede pública. Como, por exemplo, novas chamadas do Programa de Valorização de Profissionais da Atenção Básica de Saúde, o PROVAB. Os médicos participantes do PROVAB recebem uma bolsa mensal de 8 mil reais. Esse estudante, do último ano de medicina da Universidade de Brasília, fala das vantagens do programa. Essas pessoas recém-formadas, elas se sentem crescendo profissionalmente na parte de conhecimento, que o atendimento a essa população também é muito gratificante para o médico ver que está fazendo uma diferença e que eles acham que vão entrar na residência mais preparadas também. Nos últimos 10 anos, o Brasil gerou um déficit de 54 mil médicos. De 2003 a 2011, surgiram quase 150 mil vagas neste mercado de trabalho, enquanto que o número de formandos na área de saúde foi de 93 mil profissionais. A maior carência de médicos em todo o país foi registrada nas áreas de pediatria e psiquiatria. A meta é gerar cerca de 35 mil postos de trabalhos para médicos em unidades básicas de saúde. Para aumentar o número de especialistas, vão ser criadas 12 mil vagas de residência até 2017, 4 mil delas nos próximos dois anos. O ato de formar um médico demora de 6 a 8 anos e a população não pode esperar esse período. Por isso, que para essa ação transitória, emergencial para essa escassez de médicos, nós faremos um edital nacional para chamar médicos brasileiros para trabalhar nas periferias das regiões metropolitanas e no município do interior e as vagas não preenchidas por médicos brasileiros, nós vamos buscar atrair médicos estrangeiros para essa vaga. Só atrairemos médicos estrangeiros para vagas não preenchidas por médicos brasileiros. E esses médicos estrangeiros terão uma autorização especial, exclusiva para atuar naquela área, não disputando emprego ou mercado de trabalho com médico brasileiro. Além de investir mais em profissionais, o governo quer melhorar o sistema único de saúde, ampliando e modernizando os hospitais. O Ministério da Saúde já tem investimentos contratados de mais de 7 bilhões de reais para a construção, ampliação e reforma dessas unidades.